Vamos falar de Cleópatra, uau, tantos mistérios, tantas coisas interessantes pra gente entender. Daqui a pouquinho a Lucy Gamero vai mostrar várias receitas de beleza da Cleópatra, mas antes, vamos saber um pouco mais da vida dessa mulher tão admirada e ela sabe tudo. Minha querida amiga Lucy Gamero, seja bem-vinda a mais uma vez. Adorei o make. Meninos, por favor, o close. Porque a Lucy fez ali, olha o puxadinho, os olhinhos ali da Cleópatra. Ai, não, nossa, você arrasou. Seja bem-vinda, Lucy, que delícia. Daqui a pouquinho a gente vai lá pra cozinha, porque algumas receitas vão precisar do fogão, né, e a gente vai contar essas receitas de beleza. Mas agora, vamos começar com umas imagens, né, eu sei que você separou umas imagens. E, na verdade, a gente tem aí a ideia que a Cleópatra é Elizabeth Taylor, enfim, tantas outras atrizes que passaram por isso. Tão belas quanto. Mas, na realidade, uma vez você até contou aqui que ela não era tão bonita assim. Então, recentemente, né, foi descoberto uma tumba perto mesmo ali do Egito, ali do Cairo. E eles acreditam, os cientistas acreditam que seja a ossada da irmã da Cleópatra. Então, baseado nisso e também com algumas imagens, relevos que eles encontraram na época, eles conseguiram reconstruir a face real de Cleópatra. Nossa, que é essa que a gente tá vendo? Que é essa que você tá vendo. Você tá vendo que ela tem o nariz, né, pontiagudo, o queixo preeminente, o cabelo dela era bem crespo. Por quê? A Cleópatra, ela não era egípcia. Ela era grega. Era grega. Mas ela tinha descendência africana. Entende? Ela tinha uma estatura muito baixinha, era muito baixa. Tá. Tá? Ela tinha assim a... Como que fala? Ela tinha as mãos um pouco... Fora do padrão, do tamanho. Ela tinha as mãos um pouco maior do que o convencional. Então, você imagina, essa mulher, e ela era assim, gente, ela sobriu ao trono do Egito aos 17 anos. Tá. Ela dividiu esse trono primeiro com o pai e depois com o irmão. Ela foi obrigada a casar com o irmão, pra poder manter, né, porque ela queria ser rainha absoluta, mas não deixava. Não deixava. O estatuto da época não permitiu, né? E na verdade, assim, não é que ela seria uma faraó, porque o feminino de faraó é farane. Farane. Ela era uma farane. Tá. A única e última farane do Egito. Tá. Antes dela não houve ninguém e depois dela muito menos, entendeu? Também, também. Então, assim, é... A gente tem mais, vamos colocar mais? Você sabe que me mandaram muitos e-mails naquele dia que eu vim? E é engraçado, as meninas falando assim pra mim, Lucy, eu quero ser uma cleópatra. O que que eu faço? Não, só te falar que cleópatra, olha agora de frente que interessante. É um negócio que mexe assim, né? É, olhando, você fala assim, o que que essa mulher tinha pra atrair os homens? E os homens mais poderosos de Roma, gente, não é qualquer um, não. É verdade. Foi Marco Antônio, Júlio César e Otaviano. Era gente de uau, entendeu? Então, olhando, você assim, principalmente a gente, mulher, é muito crítica com outra mulher. Você olha e fala, mas o que que essa criatura tem que eu não tenho? Não é possível, né? É, olhando assim... Ela tinha um diferencial, né? Cleópatra é o que eu falei quando as meninas me perguntaram, Lucy, eu quero ser uma cleópatra. Eu falei, eu tenho duas respostas, uma ruim e uma boa. A ruim é que ninguém nasce cleópatra. Nem cleópatra mesmo nasceu cleópatra, entendeu? E a boa é que você pode se tornar uma cleópatra assim. Por quê? Cleópatra era assim, extremamente inteligente. Ela falava oito idiomas. Uau! Imagina isso, 200 anos antes de Cristo. Nossa! Ela estudou artes. Olha ali, olha ali que interessante. Essa daí tá... Ó, você tá vendo aquela do lado da Elizabeth Taylor? Aquilo é uma moeda que foi encontrada num templo egípcio e que se refere à Cleópatra, ao reinado dela. Entendi, que tinha aí a face, né? Então, você vê que continua, né? O mesmo nariz, o mesmo queixo. Então, era bem característico dela. Não tinha nada a ver com a Elizabeth Taylor. Nada, não. E olha, olha que lindíssima, meu Deus! Não, é maravilhoso, né? Uau! E o cabelo, então, não tinha nada a ver. Claro, que eles caracterizavam. E eu acho importante a gente também ter esse tipo de caracterização, até pra que a gente construa uma imagem na nossa cabeça. Isso é fundamental, né, gente? E os filmes, as histórias criam isso. Sim, e os mitos. É, a gente tem que fechar o olho e imaginar. Você vê, próprio Jesus Cristo, né? A imagem é rolivioniana, é um mito que fizeram. Sim, que é daquela maneira. O original e tal, a gente sabe que é muito diferente, até pela região e tal. Mas o que a gente acha interessante, o que eu falei pras meninas? Cleópatra, ela já nasceu com a vontade de ser uma rainha. E ela sabia que pra ser uma rainha, necessariamente não é beleza, não. Porque, primeiro, que ela não se via assim, né? Mas ela sabia que poderia se tornar uma pessoa inesquecível. É o que eu te falei, ela falava oito idiomas, ela estudou filosofia, ela estudou arte, ela estudou química, na época, né? Ela estudou música. Então, ela foi, assim, se preenchendo de conhecimentos. Tem jeito. Que quando ela chegou na fase dela mesmo de rainha, né? Ela falava assim, ela colocou tudo em uso. Então, por exemplo, a arte da sedução. Todo mundo acha que Cleópatra era uma devoradora de namorados. Não. Na verdade, o que essa mulher tinha era muita sabedoria. Imagina, ela teve uma confusãozinha lá no Egito, o povo não tava muito legal com ela. Porque, assim, se a gente for tirar o lado político dela também, né? Tem histórias pra se contar. Mas ela não tava muito legal, ela precisava de um asilo. Aí ela falou, onde eu vou? Onde eu vou? Onde eu vou? Ah, tem Roma. Roma era um dos impérios maiores do mundo, né? Quem estava ali tomando conta de Roma era o Júlio César. Aí ela queria impressionar este homem. Sim. Pra que ele desse asilo pra ela. Não é que foi assim, despretensiosamente. Entendi. É a famosa história do tapete. E olha, gente, essa daí. Então, você... Essa daí foi a reconstrução que fizeram a partir da ossada mesmo, né? Olha, que interessante, Lucie. E o que que essa criatura faz pra impressionar Júlio César, um dos homens mais importantes do mundo na época? Ela pediu pra um escravo dela enrolá-la num tapete que ela ofereceu de presente a Júlio César. Tá. Aí chegaram os escravos carregando aquele tapete, estão lá na sala do palácio dele. De repente, soltaram o tapete, desenrolaram. De repente, apareceu Cleópatra quase nua. Invadindo o trono. Quase nua. Primeiro que era... Não é que era vulgaridade, porque os egípcios, eles andavam quase nuos, né? Geralmente, era só uma túnica, alguma coisinha. Mas ela, né, se perfumou com óleo de rosas, tá? Apareceu na sala de Júlio César e não acreditou no que tava vendo. Gente. E aí, o argumento inteligente dela, como é que ela conquistou ele? Quando ela chegou pra ele e falou assim, olha, eu fiquei sabendo, né, de algumas histórias suas, né, de romances seus e eu fiquei muito interessada. Porque você deve ser um homem muito interessante. Uau! Na hora, o que que essa bichinha fez? Ela mexeu com a vaidade dele, lógico. Ela já chegou, enfim. Você acha que não encantou? Dizendo o que ela queria. Você acha que ele lá pensou em recusar as ilho pra essa mulher? E eles tiveram... Menina, foi um escândalo. Eles tiveram uma fé. Tiveram uma fé. Tiveram um filho. Gente, eu não sei se eu lhes histórias todas, né, Cleó? Tiveram um filho. Tiveram um filho, cesariano, né? Ele era casado em Roma, mas ele acabou casando com Cleópatra num ritual egípcio. Tá. Mas assim, foi um amor enlouquecido de Cleópatra, né? E a coisa de fazer, ela fazia loucuras, então ela queria se tornar uma pessoa extremamente inesquecível. A ponto, imagina, Júlio César, comandante de Roma, casado, perdeu a cabeça e pra lá. E aí as pessoas às vezes veem maldade na história. Não é. Ela tinha suas questões políticas que ela precisava do apoio de Roma. Sim. Ela não é tão besta assim, né? Mas ela realmente teve um amor muito verdadeiro e muito grande por ele. Depois, com a morte dele e tal, né, veio o Marco Antônio. Marco Antônio estava lá e a bichinha, mais uma vez, precisava da ajuda dele. Porque ela ia se dar muito mal. Foi aquele episódio que eu te contei. Como é que ela ia chegar em Roma e causar um impacto? Porque ela ia deixar uma imagem dela. Ela besuntou todas as velas do seu navio com óleo de rosas. Uau, que você vai ensinar. O óleo de rosa ensinou... Eu vou ensinar água de rosas. Água de rosas, tá. Ela era muito fã de rosas, né? É que eu te falei, a rosa é uma das flores mais primitivas do mundo. Ela existe há 35 milhões de anos. Pra você ter uma ideia do poder da rosa, no Egito, a rosa, ela era considerada moeda de troca. Sério? Eu podia comprar coisas com rosas. Uau! Então você vê... Você fazia demais, né? Ah, e o perfume, suave, toda a simbologia, passa a altivez. Eu sei que a Cleópatra foi lá, besuntou todas as velas. Então quando a mulher estava em alto mar... É, já chegava aquele perfume. Porque batia o vento e Marco Antônio enlouqueceu. Eu falo, o que é isso? O que é isso no ar? Ah, a rainha Cleópatra está chegando. Mas quem é que essa cara ficou louca pra conhecer a mulher? Casou com a Cleópatra também. Cara, teve, teve, ela teve mais três filhos com o Marco Antônio. Caramba! E foi assim, o final, né? Porque o Taviano se incomodou com a história, viu que ele estava fazendo muitos favores, a ponto dele começar a devolver terras que tinham sido tiradas do Egito. Ele ficou tão apaixonado por ela, que ele começou a devolver as terras pra ela. Mas ele não era dono. Entendi. Ele estava só comandando. Quem era o chefão era o Taviano. Aí o Taviano chega e fala, não, vamos parar com essa história, vocês dois já estão passando os limites e tal. Tá ficando muito, muito complicado. Cleópatra seria um, ela seria levada pra Roma como espólio de guerra. Tá. Né, tipo assim, é o meu troféu, meu prêmio pra Taviano. E aí o que que ele fez? É. Né, falou disso, a Cleópatra falou, não, tudo bem, eu vou, né, não sei o quê. Nisso o Marco Antônio ficou sabendo da história, chegou no palácio, no palácio da Cleópatra e não encontrou lá no quarto, achou que já tinha uma levada. Aham. E aí ele se suicida, ele enfia uma espada no peito, no quarto dela. Nisso que ela não estava indo pra lá, ela pediu pra poder se arrumar, pra se perfumar, que ela não era boba. E os guardas de Taviano falaram, não, tudo bem, ela vai se arrumar, vai se perfumar, né. Quando ela voltou pro quarto dela, que ela viu Marco Antônio morto, ela pediu pro escravo trazer a serpente pra ela poder se suicidar. Ah, e Otaviano reconheceu o amor desses dois e acabou enterrando os dois juntos. Nossa. Então você percebe que tudo era muito bem planejado? Muito bem planejado, muito interessante, eu acho que assim, o que nos interessa, é interessante, adoro história, história é bom demais, mas o que nos interessa é aprender, resgatar esta sabedoria pra todos os campos da nossa vida, né, Lucy? E infelizmente as mulheres hoje, a gente, a gente é mulher, a gente sabe, estão deixando de lado essa parte, né, mais da inteligência, a gente tá acreditando que é só a beleza que conquista, beleza é muito rápido, gente, a beleza acaba em segundos. É verdade, todo mundo envelhece, uma série de coisas que a gente sabe. A gente esquece a beleza muito fácil, você vê quantos modelos, quantas pessoas lindíssimas, por exemplo, Elizabeth Taylor. Linda. Por que que ela ficou marcada, além da beleza? Postura, inteligência, atitude, você nunca ouviu falar, apesar dela ter casado nove vezes. Nove? Então segura, então peraí, que agora ela vai começar a contar a história de Elizabeth Taylor, essa eu quero saber também. E agora a gente vai pra cozinha, Camilinha, precisa de alguma coisa? Ah, ligar, ligar, puxar comigo, puxar comigo. Cleópatra não tinha esse fogão. Cleópatra, não, esse fogão é tudo bom. Aí a gente liga, vamos lá, você quer aumentar essa aqui, né? Isso, a gente vai precisar de água quente. O fogo tá bombando, vai ver daqui a pouco, bluf, bluf, tão rápido que é esse fogão. Por onde começamos? Bom, então tá. Então a gente falou aí do comportamento dela, o que ela usava muito era esse, essas coisinhas, esses detalhezinhos pra se tornar marcante. Adorava a beleza, eu falei, acreditava que a deusa Isis morava dentro dela mesmo, que fazia parte, então ela fazia tudo pra agradar. E em recompensa, ela tinha admiração, ela tinha poder, ela tinha amor. A gente até brinquei com a Camilinha, falei, parece um ritual do amor. Parece um ritual. Mas assim, é uma pergunta, já que você citou esse lance de ritual do amor. Todas as receitas aqui eram usadas pra beleza, né? Pra ela se sentir mais bonita, mais valorizada, pra impressionar e pra conquistar. Pra conquistar também. Ela queria conquistar os homens, que enfim, ela se apaixonava e tal, mas conquistar também é tudo de tudo. Pra você ter uma ideia, Carol, olha como essa mulher pensava depois. Ela não era só o agora, ela queria que ela ficasse com um cheiro natural de rosas. Não era só perfume. Queria que fizesse parte dela. O que que ela fazia? Todo dia ela tomava um copo, ela deixava umas pétalas de rosa num copo com água, né? E ela tomava isso de manhã e à noite. Tá. Porque aí você exala um cheiro natural de rosas. Você tá brincando. Pode fazer em casa. Pode fazer em casa. Por exemplo assim, eu coloco agora de manhã pra tomar à noite. Aí à noite eu coloco uma pra tomar de manhã. Que legal. Você exala naturalmente o cheiro das rosas. Chocada. Aqui ó, já começou, tá vendo? Já começou, então. A gente vai ensinar aqui a água de rosas. Água de rosas. Ela usava muito, que eu te falei, era a flor preferida. E além de tudo, gente, ela não sabia disso. Mas, assim, a água de rosas, a rosa, né, ela contém vitamina A e C. Ah, é? Ela é um antisséptico natural. Comer as pétalas de uma rosa por dia. Gente, vamos pensar em rosas sem pesticidas, sem agrotóxicos. A gente tá mexendo com beleza e saúde. Sim. Então procura lá, né, uma que não tenha. Comer pétalas de rosa, uma rosa por dia, acalma o estresse. Ela é calmante natural. Sério? Menina, tem restaurantes em Nova York que oferecem saladas de rosas, que são disputadíssimas. Eu já vi flor comestível, eu já comi, inclusive. Uma delícia. Mas não assim, as rosas. Rosa não, era outra coisa. Então, a gente dá preferência à rosa branca, porque ela não tem aquele corantezinho, não mancha. Então, assim, a receitinha de água de rosa, gente. Oito botões, então, de rosas brancas. É, eu vou colocar um, porque a gente tá reduzindo aqui. Oito botões de rosas brancas. Você tira bem, dá uma apertadinha. Aí, nós vamos usar, Carol, eu vou pegar com as coisas aqui. Aqui, uma xícara de água quente. É, vou pegar com... É, será que não tá muito quente? Cuida, vamos ver. Vê lá, vê lá. Não, só pra gente ver. Não, não tá, não. Não, então tá. Então, o que a gente vai fazer? Você vai colocar aqui uma xícara, vou pegar mais um pouquinho. E a gente vai usar essa água de rosas pra quê? Essa água de rosas, ela é usada em muitas receitas da Cleópatra. Primeiro que eu te falei, como ela é uma destringente natural, né? Tem essa... Pode usar a pele? E também ela é calmante natural da pele. Ela deixava a pele mais fresca, mais tranquila, né? Ó, receita, gente. Oito botões de rosas bem despetadinho. Comprime bem, aperta bem. Coloca uma xícara de água quente. A gente vai fazer uma infusão. Tá. Vou tampar isso com um pratinho e vou deixar agir por 24 horas. Ok. Após 24 horas, você vai obter esse resultado. Que legal. Fica bonito, hein? Isso aqui pra você limpar teu rosto todo dia de manhã é maravilhoso. Você não precisa comprar aqueles produtos tão, né? E olha, natural. Bom, deixa eu mostrar aqui pros meninos. Deixa eu pegar aqui de novo, Lucila. Só pra gente mostrar, os meninos vão dar um close aqui pra vocês. Ó. Olha que legal. Parece um óleo, né? Mas na verdade é a água. É a água de rosas. Que sai das rosas. Se fosse uma rosa vermelha, isso seria vermelho. E você pode fazer numa quantidade grande. Ah, cadê? É, ó. É o seguinte, a durabilidade é de uma semana. Tá. Tem gente que pra armazenar por mais tempo, coloca uma dose de vodka. Ah, é? Que daí dura por um mês. Eu sou contra. Porque vai... Primeiro que eu acho que o álcool acaba ressecando a pele. É verdade. E deixa de ser natural. Também acho. Então eu acho que você pode fazer... Poxa, todo domingo lá, sábado. Prepara. Tá. Ah, o Thiago vai fazer pra ele? Vai fazer. Thiaguinho que tá cortando aí, vai fazer? Fala que vai fazer, vai. Pra quem tem espinhas lá. Ah, pra espinhas lá. Vai lá, molha no algodãozinho, na gase e passa. Tá. Isso aqui é uma base pra muitas receitas da Cleópatra. Tá. Então vamos segurar a água. Aí... Segura, é. Vamos pro leite de rosas. Esse é sucesso, né? Esse é sucesso. Leite de rosas. É muito conhecido o banho da Cleópatra. Ela tomava esse banho de leite, primeiro porque é que a gente fala leite, tem as vitaminas, tem as enzimas. Ela, na verdade, ela usava leite de burra. Como eu não encontrei leite de burra... Tá, mas assim, por exemplo, hoje, com tantos leites que a gente tem aí, a gente pode usar qualquer leite. Então, é de preferência o de cabra, tá? Porque ele contém mais enzimas, mais as vitaminas. A Cleópatra acreditava que o leite da burra era melhor porque ela via a força do animal. Então ela tinha também uma coisa mística, né? Com a história. Mas o leite é o de cabra. O que que eu fiz aqui, tá? Que a pessoa vai fazer em casa. O mesmo processo da rosa. Vai colocar no copo. Eu vou ferver o leite. Tá. Aqui na rosa, a gente usou água. Certo. Eu vou ferver esse leite de cabra. Eu vou despetalar a oito botões de rosa. Tá. Coloco também numa xícara. Vou jogar o leite quente. Eu vou adicionar cinco gotinhas de vinagre de maçã. Porque é o leite azedo, né? Leite azedo. Lembra a gente fez o pefira aqui? Sim. E ele é muito bom pra pele, pro cabelo. Mas esse leite é pra beber? Não, amor. É pra usar pra pele. Então, a Cláudia tomava um banho de imersão. Tá. Como a gente não precisa tomar um banho de imersão, eu tendo esse líquido aqui em casa, o que que eu vou fazer com isso? O que que nós vamos fazer em cima? Eu vou pegar uma esponjinha ou um... Um algodãozinho. Um algodãozinho. Um paninho de algodão. E eu vou passar isso no meu corpo antes do banho. E vou ficar ali dando uma pinta, uns cinco minutinhos no banheiro, preparando alguma coisa e deixando. Depois disso, eu vou me lavar normalmente. Tá. Então, esse leite azedo, ele vai hidratar a sua pele. E ficar com o perfume. Eu, por conta própria, a Cleópatra, que me perdoe a receita, mas eu adicionei uma estrela de anis. Nossa, que delícia, Lucie. Pra dar um perfuminho, né? Gente, que delícia. Não é? Uau! Isso você passa no rosto, em todo o corpo, no rosto, na pele, nas mãos, nos pés, joelhos. Você faz mesmo ali, ó. Você tá ali, vai molhando a esponjinha, vai esfoliando devagarzinho, deixa agir um pouquinho. Você vê a nota de diferença de tudo isso. A tua pele agradece, a tua adeus interior, então, meu Deus. Você sabe, eu comentei isso com você, uma outra vez que você esteve aqui, que foi muito interessante, que eu tava assistindo, eu não me lembro que matéria. Foi de... Você passa no final de semana, bem cedo, assim. Era algum programa, era da Globo, eu não me lembro qual era. O neném tinha acordado super cedo naquele dia, um domingo. A gente queria dormir, mas não deu, tivemos que ligar a TV. E aí, tava passando uma reportagem de pessoas que tiveram sucesso com essas criações artesanais, naturais e caseiras, e que pessoas migravam de outros lugares pra irem, enfim, naquela cidadezinha, buscar esses novos produtos naturais. Gente, essa pessoa, aquilo que eu te falei, fazia tudo com o leite de cabra, o sabonete dela, tudo. É um verdadeiro sucesso. É claro que eu não sei dizer pra vocês agora, eu tava mais dormindo, acordada, sabe? Mas eu me lembro que isso me chamou a atenção. Eu falei, gente, é o que a Lucy fala. É o natural, é o negócio da Cleópatra. É o leite de cabra e tem um efeito tão bacana que as pessoas que já conhecem voltam e compram sempre. Eu não sei que cidadezinha também que é, mas enfim, é aqui no Brasil, uma cidade interior. Eu achei fantástico. Então, assim, é pra gente ver que a gente também pode fazer. Produtos naturais, feitos assim, caseiros, em casa, gente, o efeito, ele tem que ser assim, ele é mais lento do que um cosmético industrializado, entendeu? Porém, eu acho que além de tudo, você coloca a sua energia, você tá ali manipulando, às vezes a pessoa não tem grana pra comprar aquele, sabe, aquele produto caro, mas ela tem isso em casa, ela de repente tem rosa no jardim dela, ou tem alguma vizinha que tem a rosa, ela tem leite, e fala, leite de cabra não é caro assim, é um pouquinho a mais do que o leite de vaca, não é nada absurdo. Então, essas coisas fazem com que você se sinta tão bem manipulada. Eu vou te falar uma coisa, Carol, eu aprendi, como todo mundo, assim, que eu falo, eu não era uma Cleópatra. Mas, assim, com 25 anos eu tive um derrame. É verdade. E eu fiquei com o rosto paralisado, tive paralisia facial, fiquei toda torta, e por muito tempo, mais de um ano e pouco, eu fiquei fazendo fisioterapia, toda aquela situação, e eu era obrigada a olhar no espelho, eu não queria olhar, porque eu fiquei muito feia, eu fiquei toda torta, boca, olho, tudo, né? Muito jovem, né? Muito, né? Então, lógico, você entra numa depressão, aquilo vai virando, vai virando uma coisa. Então, eu era obrigada a olhar no espelho para fazer exercícios e também para ver se alguma coisa modificava na paralisia. E aquilo ia passando, aquilo ia me dando ansiedade, nada. Com o tempo, eu comecei a descobrir outras coisas em mim que não eram tão importantes, que eu não tratava com tanta importância. Então, eu falei, poxa, eu posso melhorar meu olhar, eu posso melhorar o jeito de sorrir, tudo bem, a boca está torta, mas eu ainda tenho um lado que está bom, então eu posso trabalhar esse lado. Então, eu comecei a usar maquiagem do outro lado, né? Deixa o cabelo um pouco crescer. É como você tirou o foco daquilo que estava. Entendeu? A gente tira o foco, isso faz bem para você. Então, eu falava, poxa, eu estou aqui mal dizendo o meu lado esquerdo porque ele paralisou, e o direito, que está perfeito. Então, eu comecei a ver isso. É por isso que eu falo, é assim que você se torna, Cléo, usando inteligência para coisas, né? É verdade, concordo com você. E isso, sem dúvida, te trouxe uma maturidade, um crescimento e uma série de outras coisas que hoje você realiza o seu trabalho para ajudar outras pessoas que possivelmente estão passando ou enfrentando outros problemas, né? Porque cada um tem o seu problema, mas quando a gente reconhece o nosso problema e sabe que ele incomoda, ele é o nosso problema, não é verdade? Eu acho que é a xíza da questão. Ele parece mais difícil que o dos outros, não é verdade, Lucie? Eu acho que... Por quê? Porque ele é nosso. Então, mas eu acho que... É isso que a gente tem que mudar. O que eu procuro, de verdade, Carol, é tornar as coisas mais justas. Isso eu aprendi com a minha vida, assim, não ser boazinha e não ser ruim. Eu quero ser justa. Sem dúvida. Então, poxa vida, eu não estava sendo justo com o outro meu lado que estava bom, entendeu? Então, é isso que eu tento passar para as pessoas lá na clínica. Tenta ser justa, é isso. Veja que existem dois lados em qualquer coisa. A gratidão. Você fala que a gratidão é um sentimento bom, porém ela pode escravizar. Então, existem dois lados. Que você explicou. Presta atenção, né? Tudo tem. Tudo tem. Tudo tem. Deixa eu aproveitar. Estão chegando várias perguntinhas aqui. Aqui, ó. A Elane colocou para mim. Elane, um beijo para você. Obrigada. O nome do programa, Carol, que você viu a reportagem Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Acho que eu estou aqui nesse mesmo. Desculpa, eu realmente, na hora ali, eu não me liguei, mas provavelmente ela deve ter visto essa reportagem que chamou muito a atenção. Bom, estão perguntando, a Sil está perguntando se as rosas podem ser vermelhas nesse caso. Então, eu acho assim que não, porque ela tem um tingimento e ela acaba afetando a pele. Gente, tudo é natural, porém não deixe de fazer um teste em casa, passa numa pequena área do teu corpo, vê se você não tem alergia, porque é rosa, é natural, mas às vezes a pessoa tem alergia rosa. Sim. Então, faz um testezinho, né? É bom fazer aqui no antebraço, que é uma pele mais sensível, né? Para ver se vai se adequar, se vai se adaptar. Eu acho que é por aí, mas a rosa de preferência... Olha, gente, se não achar branca, pode ser aquela rosa bem clarinha, cor de rosa bem clarinha, ou amarelo bem clarinha, salmão, né? Que eles são bem clarinhos. Aí pode ser. Nude assim, ai que linda essa rosa. Vamos para a pomada de cera de abelhas. Ai, olha, Carol, essa... Pomada de cera de abelhas. Menina, onde nós vamos usar essa pomada? Essa você vai se espantar com o resultado. Deixa eu só pôr um pouquinho, porque com esse friozinho, eu já trouxe pronto. O Marcos está perguntando se os homens também podem usar os segredos da Cleópa. Claro! Aí se torna o Marcos Antônio, o Júlio César. Para nós. Que Cleópa que eu não conheço. Gente, ai, eu fui dizendo uma coisa que eu te conto. Ai, a gente pode falar que hoje é um dia muito especial também? Hoje é. Hoje é o dia do orgasmo. Então, você sabe... Você leu, meu bem, que eu tinha pensado em outra coisa. Você não podia falar, mas eu falei. Hoje é... Jura? Juro? Sério? Considerado. Então, por que não fazer esses rituais aqui? Então, rituais de energia. Rituais que vão te deixar bem. Fortalecem o casamento, relacionamento, namoro. Imagina você chegar todo seguro, sabendo que está cheio de um rosa e a mulher fala, meu Deus, que isso? É, e você sabe que assim, tem o tabu que as pessoas não, enfim, não falam muito. Não tem nada de mais, né? Afinal, é saúde. Orgasmo é saúde, sexo é saúde. Bem-estar, poxa vida. Gente, prazer produz uma molécula antídoto ao estresse, conhecida como óxido nítrico. Certo. Ela é o combate ao estresse. Então, se você tem muito estresse... Combate radical livre. Poxa, você tem, você merece, né? Também acho. O que você perguntou, Má, do quê? Do amor? Tá romântico hoje. O que é? É a deusa do amor? Ele perguntou uma coisa. A Afrodite, a deusa do amor. E você também tem as esquemas aí da Afrodite? Temos, temos. Ótimo. Então, ela volta pra falar da ira dos truques de Afrodite, a deusa do amor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos que tá acabando o tempo. A gente fala assim, é pomada, assim, o nome é um guento. É que as pessoas às vezes falam, um guento, o que que é isso? Ah, uma pomada. Pomada, é uma loção. Vai ter essa textura. O que nós vamos usar aqui, Carol? Carol, nós vamos usar uma colherzinha de sobremesa de cera de abelhas. Cera de abelhas. Se a pessoa não encontrar cera de abelhas de jeito nenhum, pode usar parafina, aquela da vela. Ah, entendi. Onde você encontrou? Não precisa falar, tipo, a loja. Ah, e aqui, então, casas de essência, de produtos pra sabonete, parará, sabe assim? Tá bom. Bom, uma colherzinha de sobremesa da cera de abelha. Tá. Tá. Depois nós vamos usar aqui. Uhum. Deixa eu pegar direitinho. Tô misturando tudo aqui. É. Você sabe, né? Vamos lá. É que a gente, imagina, a Lucy já fala um monte. Ah, então. Tô uma carona. Quatro colherinhas de sopa de azeite de oliva. Certo. Procura um de boa qualidade. Toma cuidado pra não ser óleo composto, hein, gente? Por favor. É, azeite de oliva extra virgem, né? Extra virgem. Aqui nós temos óleo de amêndoa doce. Tá. Quantas colheres. Nós vamos usar três colherinhas aqui. As seteitinhas estão passando aqui na tela. E vai estar no Insta, tá, gente? Agora, a surpresa da máscara. De vinho. O que que é isso, Carol? Eu não sei. Dá a cheiradinha. Suco de cebola. Nossa, mas não ia acertar nunca. Suco de cebola? Suco de cebola. Você sabe por que a cebola? Suco de cebola. Primeiro, clareador natural da pele. A gente já ensinou aqui com vinagre de maçã. Lembra? A cebola, ela é riquíssima em enzimas. Ela tem vitamina A, B, C. Ela é antioxidante. Ela não sabia nada disso, mas ela observava que eles usavam a cebola pra clarear manchas de pele quando tinha feridas. Entendi. Entendeu? Sabe, é muito sabe. Aí, ó. Uma colherzinha do suco de cebola. Você só bater, então, água com cebola. Não, não, não. É assim, você pega um ralador grosso, rala bem a cebola. Tá. Aí você pega um paninho lá, uma gases, um algodãozinho, coloca ali, espreme e tira o suco. Entendi. Que é isso aqui, ó. Que é isso aqui. Pode guardar num vidrinho tampado na geladeira. Bom, a gente fez isso daqui. Deixa eu ver se eu não esqueci nada dela, Carol. Uma colher... Não, não. Eu já tô levando uma bronca aqui. Tá bom. Então, a gente coloca aqui em banho-maria, tá bom? Vai pra banho-maria. Só pra derreter a cera. É. Isso aqui, a gente tem que mexer com uma colherzinha de pau. Não pode ser de metal. Você vai ver que isso aqui vai derreter rapidinho. Deixa eu derreter. Derreteu, gente? Hã. Quando você tira do fogo, derreteu, você vai deixar esfriar um pouquinho e vai adicionar uma colherzinha da água de rosas. Tá? Tá. Nessa misturinha. E aí, põe no potinho. Trouxe a minha já prontinha que eu utilizo. E aí, você vai se surpreender. Passamos aonde? Aí, quero ver. Isso aqui você vai passar por todo o rosto. E todo o colo. Ó, eu vou passar na tua mão. Tá bom. Pra que você veja o efeito disso. Ai, ai, ai. Desta cera, ó. Você vai passar delicadamente no rosto uma camada bem fininha. Espere se ver só um pouquinho, Carol. Pra você ver o que vai acontecer aí. A cebola, a cebola não. Não precisa deixar mais. Deixa assim. Ah, deixa assim. Você passa e deixa. Ela vai endurecer a cerinha. Ela vai dar um aspecto de porcelana. Que ninguém conseguir imaginar o que aconteceu com a pele da Cleópatra. Além de deixar mais jovem. Sim. Você vai ver, ó. Quero ver. Não, eu... Qual vez você vai passar? Mesmo depois da falta, eu vou mostrar pros meninos verem daqui a pouquinho. E aí, você passa a noite no rosto uma camada fina. Tá. Dorme. No outro dia de manhã, você vai retirar isso com o auxílio da água de rosas. Tá. Você vai molhar lá um paninho, algodoninho. Tirou. Depois você lava normalmente. Fica incrível. Ó, passa a mão. Aqui, ó. Onde não tem. Aqui. E aonde tem. Verdade. Aí, você arrasa. Eu levei o... Madacarol, pelo amor de Deus. Aí, Lucie. Volta sempre. Adoro. Adoro você. Adoro os bate-papos. Eu sei que todo mundo adora. Um monte de mensagens. Preciso só mandar um beijo. Manda, manda, manda. Manda já para seus férios. A Ness, Férez, o querido... Ela mandou te falar que começou a amar orégano por tua causa. Jura? É, ela ama orégano. Agora, por total. Beijo, muito obrigada. E dá um recadinho que o Alexandre vai dar uma palestra. Diga. Sábado, agora, dia 2, gratuita. Entrada um quilinho de alimento. Sobre acupuntura nas mãos. E eu vou estar falando sobre um pouquinho de comportamento. Não dá para perder. Fala o seu site, manda bala e eu te encontro. AtitudeDeViver.com.br ou no 583-8535. Isso. No Facebook. Bota a Lucie Gamera em tudo que você acha. Só tem coisa bacana. Obrigada. Sempre. Até a próxima. Obrigada a você. Arrasou.